Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu trago para vocês os avanços nos entornos aqui do maior empreendimento imobiliário da América Latina, o Parque Global, as transformações que as margens do Rio Pinheiro vem passando nos últimos meses, hoje dia 24 de agosto de 2023, agora são exatamente 13 horas e 15 minutos, nesse vídeo seremos breve pelas nossas dificuldades com o nosso aparelho, como vocês bem sabem, a gente vai destacar a obra que acontece aqui de expansão da região marginal, nas proximidades do entorno do Parque Global, o trabalho que segue ali de preparativos do Parque Linear, adequando essa área que está ficando impressionante, a transformação que o Rio Pinheiro vem passando e a gente sempre, periodicamente, traz mostrando como é que está o progresso. Fica atento aí, pessoal, porque nas próximas atualizações vamos trazer aspectos interessantes do trabalho de despoluição do Rio Pinheiros e a adição do Parque Linear, destacando para vocês aquela obra de talude, eles estão utilizando uma metodologia ecológica aqui pessoal, vocês vão entender, além deles fazer esse trabalho de estruturação de estruturação na parede lá de cima, quem é que não se lembra né, aquela parede que já está carimbada ali, sem dar muita ênfase pessoal, ao que esse pessoal chama de arte, vocês estão vendo ali, vamos ignorar essa parte né, mas o que que a gente destaca para vocês é que esse trabalho desse talude, verde, eles estão utilizando uma espécie de tela e vocês conseguem identificar uma tela verde, elas são colocadas e ela, as próprias telas, elas mantêm uma característica muito mais rígida e ela, além dessa proteção, a vegetação ela continua tendo esse aspecto de reflorestamento, como vocês conseguem identificar no vídeo, vamos chegar ali, a gente não vai se prolongar muito pessoal, é como eu destaquei, só falando para vocês que além desse trabalho do talude, vocês conseguem ver na imagem, o trânsito intenso nessa sexta-feira, são pouco mais de 13 horas da tarde e você já consegue ter uma dimensão e o quão importante essa qualificação nos entornos do Parque Global e o que vem acontecendo no Parque Linear, sobre a questão da despoluição do projeto Novo Rio, aqui a gente consegue ver a parte aí do talude, vocês lembram que na parte superior, antes desse paredão, estava sofrendo um processo de erosão, praticamente a rua na parte superior, ali estava vindo abaixo, ali você consegue ver um trabalho de solda do operário, já começou aquele travamento que a gente tinha destacado pessoal, por isso que vocês estão percebendo com a imagem mais fixa aqui, mas só para que vocês tenham uma ideia, uma dimensão de como essa estruturação ela foi importante né, porque ali vai acontecer um trabalho agora de adequação do entorno para receber esse projeto aí do Parque global que só nas proximidades do entorno desse mega projeto são destinado mais de 100 milhões de obras de melhorias nas proximidades aqui do hub, a gente já está encerrando esse vídeo mas lembrando aí para que vocês fiquem atentos às próximas atualizações deixe um abraço com certeza a gente vem aí forte com mais atualizações e das principais obras na capital e é isso pessoal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, falou pessoal e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri